Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vem, toda hora alguém tá me ligando e não tá chegando notificação, velho Pois é, te mandei várias mensagens, você nem me respondeu, achei que tava me ignorando Peguei meu celular O que que foi? O que que eu vou saber? Qual que é o número dela chat? Esse aqui né 019 019 019 Ausente Como assim ausente? Boutor não perturbe Qual foi, dragãozinho? Paraquedas, porque senão... Onde você tá? Vou ver agora, ó lá, tamo indo lá. Eu não sei fazer nada! Ai, não sabe fazer nada. Tamo aqui já, cara. O que você tá fazendo? Pro lado já. A gente tá saindo da mulher shampoo. Eu não sei fazer nada! Não sabe fazer nada, oi. O que você tá fazendo? Pepis? O que você tava fazendo? Como é que, irmão? Se vira, pode colocar já, como é que? Favela. Alguém mandou mensagem falando... Não tô te ouvindo, Pepis. Liga para mim. Então, tem... No desmanche deles aqui embaixo tem carro... E pensando, né? Fala, por acaso. Faz isso com a patroa. Faz isso com a patroa. Qual é? Qual é? Qual é? O Jair sabe que ele fica lá em cima, né? Qual é? Aí, tu? Vamos na rádio, Jair. Vamos na rádio, Jair. Aí. Parou, parou? Parou, parou. Fala, filha, fala. E aí? Tá bem, mano? Tô bem, tô bem, tô bem. Vai quebrar essas frutinhas aí? Vai quebrar essas frutinhas? Vamos quebrar as frutinhas. Vai quebrar as frutinhas. Valeu. Vê cá, vê cá. O Falei tá bufado esses dias, sabia? Falei tá bufado, é? Quero ver, Falei. Tá dormindo o sonho de gato. Conheceu já a minha querida amiga aqui, ou Falei? Quem? Querida amiga aqui. Quem? Apresenta aí, querida, amiga. Oi, gente. Ai, Itália. Itália. Eu conheci o Falei, muito legal. Conheci o Falei. Baixa o vidro aí, bebê. Olha o laranja ali, ó. Ai, não. Ah, baixa o vidro aí, Itália. Deixa eu ver aqui. Falei, desce aí. Aí, beleza. Aí, tirou a blindagem do meu carro. Aí. Mulher da peste. Agora você passa um kitinho de novo. É um casal lindo mesmo, hein? É, você gostou? Eu gostei do casal. Gostou? Deixa eu botar. Faça kitinho pra mim. Não, mas tá difícil. Ela tava monitorando a ação, né, tropa? Não vai casar não, vocês? Não. Ainda não, né? Ainda não. Se eu apoio, tá? Eu apoio. E aí, minha tropa, entrega de armamento. Cadê? Onde é que é, ô, cara? Lá, Yara, lá, ó. Na pelo Nio, na pelo Nio. Já meteu logo uma amiga também. Sai louco. Mas, é, mas já tem desmaio na pista já. O que é que nós é, ô, Itália? Tá saindo na rádio, Zé. Ué, por que que eu... A gente tá ficando, né, não? Eu tô maluco. Ué, tamo. Tá saindo na rádio, Zé. Tá saindo na rádio. Ô, véi. Eu tô falando na rádio ainda? Tá, agora parou, parou, parou. Tá tudo parado aqui, mano. Eu vou mandar lá... Já, já tem carro desmolido. Aonde eles estão, ligeirinho? Eles caem pra pista, pô. Do que, aí, se não vai, a família toda vai juntar. A Pepe estava monitorando a ação já, tropa. Pelo menos ela é staff eficiente, né? Ela vai do começo, ela vai do... Da origem, das... Não quero saber... É que ela não troca tiro, né, galera? Ela é staff, ela só anda no mal, então... Na teoria é normal, né? Mecânica o quê? Laranja? Pode dar voz. Aonde fala, hein? Vamos ali, agora nós vamos cobrar esse laranjainhado e nós ainda vamos pegar ela no brinde. Ai, meu Deus. É, isso vai. Ou você vai rodar e ela vai cortar seu cabelo. E se ela cortar seu cabelo, você tem que ficar careca, tá? Não pode usá-la aí, sim. Você acha isso legal, né? Não, mas é o que tem que ser juntos, né? Cortou o cabelo. Ah, beleza. Então tá bom. Ó, o cara está pousado, do lado de você. É, vê-se, olha-se, vê-se. No lago do caminho não é nosso, não, tá? Qual coisa, dá voz, mano. Dá voz, dá voz, dá voz. Se você está mostrando, já dá voz nele. Dá cor. Dá cor, dá cor. É coro, é coro? É, ah, nós temos a outra... Tu é da onde? Tu é da onde? Tu é da onde? É da cor, é coro. Tu é da cor, é coro. Passa o Instagram, passa o Instagram. É o Ribas, é o Ribas, cara. É o Ribas, cara. Ribas é da coro mesmo? Tá, gente, quem é? É o Ribas. É o teu cast nome agora, tá? Você tá viajando, hein? Ribas é o caralho, doido. O teu cast nome, pô. O teu cast nome é da coro. Quem que acabou de usar o carro aí, o L da coro? Ribas é o caralho, rapaz. Ribas é da coro, alguém sabe dizer? Pode ser dos caras. Ele tá falando que é da coro, vocês não acreditam. Viado, ó, novamente, novamente, tá, o JM, principalmente você. Chegou aqui, o cara só falou que é da coro. Viado, vocês estão caindo no papo de vagabundo, viado. Pede Instagram e puxa fundo. Isso aí pode ser dos caras, mas não tá com a roupa, mano. Sequestra esse malandro aí, leva pra favela. Tira o celular da mão, viado. Por que que você tá com o celular na mão, viado? Não, mas Ribas não tem nada no Instagram dele. Não dá pra gente saber se o cara é ou não, de lá. Quem quer ter o 01? Quem quer ter o 01? Passa o teu número aí pro JM, ele vai fazer a ligação e confirmar. Se tu for da coro, nós libera. Passa o número aí, do Falcão aí. Do Falcão, né? O teu não. Laranja tá na meia daqui agora, da Patu, tá saindo. É mesmo, é mesmo, aqui embaixo, aqui embaixo, ó. Lamborghini. Matou já. Aqui você já vai ficar de xereca. Sou mesmo, aqui é bala de laranja, cabaço. Fala, aí. Quer ver, quer ver o negócio? Aqui, Patu. Aqui, Patu. Pera aí, aqui, Patu. Se quiser, amor, eu tenho muitos artifícios. Aqui, Patu. Aqui, Patu. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Tem mais? Não te tem mais. Não te tem mais. E outra coisa, nós vai pegar a corp e vai levar pra favela. Manda descer pra pista. O couro vai comer. Se eu te pegar, nós vai te deixar careca. Fé. Leva pra favela, leva pra favela. Favela e pega o carro dele. Vai, vai, vai. Pra começar, tá entendendo como funciona, né, Itália? É, eu lembro. Entendeu? Que o couro come. Sim. O cara do L, vocês levaram pra favela? Zer, hein? O que é que tá me mandando mensagem? Ô, véi. Esse bagulho aqui de... Mandar mensagem e aparecer no grupo é foda, hein, mano? Eu não sei se tá me mandando mensagem. O que é a mensagem? Fala com a boca. Não deu pra ouvir nada. Muito feio. Então, WhatsApp eu também não gostei, tá, chat? Isso aí eu não nego. Esse WhatsApp desse celular... Não me pegou. E é o que a gente mais usa, tá ligado? Acho que eu sabe que é só com mim isso. Meio, chat. Eu? Tem que ficar sendo percebido. Cuidado com as explosões. Cuidado com o Hydra. Olha. Pronto. Virou cúpula. Cuidado com tudo. Olha, véi mesmo, chat. Agora, pronto. Cuidado com o Hydra. Ó. Não sabia que a cupulinha tava na cidade. É guerra que você... Ó. É, se é guerra que você quer, é guerra que você vai ter. E tá me ameaçando, chat. Tô, tô. Fala. Mano, confirmou que é da coro? Eu falei pro JM pegar o número e confirmar. Você confirmou, JM? Tá. Hã? Ele não passou o número ainda. Eu trouxe pra favela aqui, eu vou pegar o número de nós. Tá, vai. Ué, cadê o cara, viado? O cara ainda tá aí. Dá contenção aqui, rapaziada. Garagem do... Passar na casa pra favela agora. Não, não. Tá. Leva ele lá, vai. Quero bater ali na favela aí, mano. Leva ele na favela. Fica, deixa ele pra o carro aí. Tô na Urus. Pede pra ele passar o número. Se o mano da coro confirmar que ele é da coro mesmo, aí libera ele. Já é? Da Silva Turco mandou 10 reais. Salve, biquinho. Sabe qual a diferença entre Jesus e um quadro? É que o quadro só precisa de um prego. Piadinha sem graça, hein, viado? Que piadinha sem graça, hein, meu mano. O JN já explodiu um L, não explodiu? JN. Oi, oi, velho. É Ribos o nome do menor? É Ribas? É. É. É isso aí, o JN. É dos caras? Ele é dos caras? Sabe que você é da coro? Já, então, só libera. Não, só libera. Mano, você só para de cair em papo de vagabundo, viado. Tá ligado? O cara fala que é da coro, não tem confirmação, não vê roupa, não vê nada e vai acreditar, velho. Vocês estão muito bobinhos, viado. Papo reto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.